Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta com o meu querido e amigo Void. E aí Void? E aí Void? E aí, vamos... Opa na mina! É, é sempre sua Void. Cara, tem um reino das Túrias ali, você viu isso? Reino das Túrias? É, o cara tá quase morrendo, mas tem lá. Ah, é, tá saudável. Vou tentar casar... Velho, o cara tá quase morrendo e mesmo assim ele não aceita se casar com a minha filha. Não vai entender, né? Então morre aí. Jamais! Bom, você tá em guerra, teve um cara que fez sigilo em você. Ah não, não foi do meu filho. É meu filho, é aquilo ali. Vem, let's go! Bora! Vou finalizar essas guerras... Na verdade, essa guerra aqui, só tem uma guerra que eu tenho que me preocupar. E... Que boa. Verdura, deixa eu ver se eu consigo tomar o que é meu por direito ali em cima. Minhas clãs, paguei por isso. Vou usar. Cara, tinha que ter um botão, tipo, vender tudo, sabe? Os prisioneiros. É, tinha que ter muito botão nesse estilo, tipo, chamar todos os aliados pra guerra, principalmente pras defensivas que não pagam nada. Por enquanto eu começo a falta... fazendo falta, na minha opinião. Deveria estar ensinando... Não, minha filha não. Meu filho. Ensinando meu filho? Tô. Meu filho vai casar com a menininha ali que tem mais bagulha biológica, é isso aí. Olha, só um segundinho aqui. Deixa eu ver o que tá rolando ali do outro lado. Eu tenho que ir fazendo uma cis aqui. E além da cis, eu tenho que... Estorquei um vassalo aqui pra ele. Coisa rápida. E tomar uma Roma e Jerusalém. E aí? É. É isso. Daí, acabou. E aí? Eu falei que as mensagens é a parte mais chata, tem que sair clicando no botão direito aqui pra assumir. Eu não clico não, deixa aí. Que isso? Mas esse é o patriarca. Ô, pelo amor de Deus, você não sabe escolher... Ah, não, esse é de boa. Estorquei mais que tá pouco. Foi estorquei por piedade. Não, vamos ganhar de Red, mesmo. Caramba, eu fui atrás do cara e o cara sumiu. Somei mais que tá pouco. Não, somei menos, tá demais. Velho, os caras fizeram um cis ali em 8 mil negócios também. Aí é foda. O conselho... Ahn... Nove de marcha, parece ser bom demais. Mano do céu. É um pior que outro. Estou cercado de incompetentes. Olha lá, vão ajudar a dar controle pro meu vassalo. Porque o meu vassalo é meu filho e meu filho também é meio incompetente. Por isso que ele foi deserdado, tá vendo? Pô, minha amiga morreu. Isso é um foda de ficar velho. De ficar velho... É, isso que é foda. Você vai morrendo dos amigos, você vai ganhando muito estresse. Agora, se você é o cara mau e tá cheio de inimigo, vai morrendo dos inimigos, você vai ficando felizão. É. Moral da história, pessoas malignas são mais felizes. É, isso. Aprendeu bem. Isso. É exatamente isso que eles quiseram dizer. Velho, por que a IA veio com 200 exércitos e meteu a cara aqui em mim? Que porra é essa? É, às vezes, esses laranjinhas, né? E, rapaz, outra oportunidade de conversão, peraí. Dessa vez foi pra paulicianismo. Ahn. Deixa eu ver o que é o paulicianismo. Vamos lá. Tras fezes. Aqui embaixo. Olha, é um relente enfeite. Merda. Gnóstico, mais ou menos. E o Aka venceu a guerra. É barato pra construir templos. Aí tem um papa normal. Não tem nada demais, não. Ô, Voz, deixa eu ver. Que guerra é essa que a East Francia tá contra a Boêmia? Ignora. Tanto faz. É que talvez seja interessante pra mim deixar a... A East Francia ganhar, entendeu? Mas não é, não. Eu vou pro bordel, mano. Tô nem aí. Eu sou irritável e tô no bordel. É isso. Diz doi, bruda. Bruda. Isso. Eu posso declarar guerra no papa, mas eu tô sem dinheiro agora. A minha glória é muito conhecida. E aí? Ele tem quatro mil exércitos. Ele provavelmente vai controlar tal, mas uns dois, três, quatro. Eu acho que você bate de boa, viu? É, eu acho que eu vou... Eu vou focar nele. Deixa eu ver aqui. É os meus claims mesmo. É isso. Quero aquele ali. Tem como pegar tudo, né? É, só com tecnologia que você não pesquisou. Verdade. Então é isso. Vamos para a guerra. Ah, foi mesmo. Porrunes. Levantar aqui e vamos pra cima dos caras. Ah, eu não consigo sair enquanto eu não tiver recuperado. Yep. Você tem um... É, você tem um pedaço... É, é terra minha também. Se eu terminar essa guerra aqui, posso até levantar e ajudar aí. Já broto aí do lado. Bom, a gente também está espalhado no mundo aqui. Pera aí. Claro, sim. Posição do conselho... Zoada. Pera aí. Cadê? Conselho... Ah, só o Chancellor, só. Não é importante. O cara ganha 10 das minhas terras, mas 10 dos vassalos. Por que os vassalos não estão inúteis? Qual o título que ela pode integrar? Ah, lá embaixo. Deve demorar pra um caramba. Ah, acho que 10k dá, né? Deve dar. Apesar que as tropas lá vão... Se ele contratar muito mercenário, vai ter muito mente-armes. E leve é lixo, por isso. Não sei. Não, vai dar. Ahem. Vou colocar os caras de Siege aqui. Não, a escada da frente eu vou deixar de... Pois, e o cara de trás eu vou colocar um Siege Guy aqui. Caramba, eu não tenho mais ninguém de Siege disponível? Sério, isso? Normal. Um cara aqui com um 9. E aí? Pronto. Let's go. Ganha isso aqui primeiro, depois eu luto contra o... Contra o Reino da Arábia, não? Acho que é melhor. Você já tirou as guerras perigosas? As guerras perigosas... Já? Eu tirei tudo. Fui chamado para a guerra contra pisantes. Oh, eu dei uma ideia para você com o Marshall. Foi isso? Espera aí, eu virei Marshall? Foi. Foi isso mesmo. Eu dei um... Ah. Apareceu um evento aqui. Ah, não. Não era Marshall, não. Foi só... Sei lá. Vai entender. Espera aí, Valdir. Minha última chance. O que você quer? Ah, num negócio. Sai para lá. Meu Deus. Eu aqui conquistando um Reino, a pessoa preocupada em conquistar uma fazenda. É, uma fazenda é importante. Cara, eu tenho 3.200 anos de dinheiro. Não sei mais o que eu faço. Olha, pode mandar. Estou aceitando, hein? Hum, é nóis. Mano, você tem 2.700. Caralho. Capitalismo. Capitalismo. Um avião deéstimo. Eu tenho 6.800. Mano, eu tenho que enfrentar um majestic, realmente. Eu… Seu próprio seca documented agora, Pera aí, tem uns camponeses aonde? Vó, a gente cuida do Império enquanto eu tô fora. Tem uma revolta camponesa aqui no meio das terras bizantinas. Não tô entendendo nada, velho. Por que que tem revolta aqui? Aí o cara fala que merda que você fez, rapaz. Não é revolta minha não, vou ser muito sincero. Nasceu mais um FII. Boa, só pra dividir minhas terras. Nasceu mais FII que tá pouco. Eu ia te ajudar, mas meio que você já ganhou, né? Ó, descobri que minha filha, que é uma zelosa vilã, assassinou um cara. Que era o meu médico, eu acho. Ah... Quem era esse cara? Pera aí que Roma é meu agora, pera aí. Minha filha matou meu padre, eu acho. É, agora tem um padre que me odeia. Porra, filha! Tem no... No Notion. Posso colocar um paranoico no trono de Roma? Parece interessante, não? Divertido, só vai. Posso colocar um catarinista lá? Nossa, mas já, velho? Que deprimente! Já foi lá? Peguei! Pronto! É. Agora é só Jerusalém, né? Pera aí que eu vou mandar o cara... Aqui, vem mandar conversão. Não precisa nem usar um hook. Só queria informar que eu fui útil pra caramba aqui, pegando os Holisites na... Na... Na Escandinávia aqui, nos territórios eslávicos. Invadindo a Mongólia. É isso, Wad. O que seríamos... Seria de mim sem você. Isso aí. É bom ser reconhecido. Esforço muito. Vai declarar agora ou... Se declarar agora, nem declara minhas guerras aleatórias. Manda junto aí os exércitos pra fingir que eu faça alguma coisa. Vou... Vou declarar agora, eu só preciso... Abaixar meu... Vou botar o Seagull Apple no máximo aqui e pronto. Vai ter 80 catapulta horrível. Cara, oito meses? Por quê? Essa guerra não é minha. Por que que eu não posso... WTF? É, se não é só ignorar. Eu não posso fazer desbend. Aí, desbend. Não, eu tava tentando dar desbend e tava pressionado. Oito meses. É, ué. Perdemos alguma coisa. Segredo exposto. O que é isso? O que é esse cara aqui? É, o cara... O cara mora lá... Nas ilhas, perto de Roma e tá tendo uma revolta camponesa Andando pelos territórios perto de Constantinopla. Tá certo. Wad, vamos lá. O próximo Holy Site... É o Ducado de onde? Jerusalém, né? É. É o último. Que rola... Que zoeira aquela lá também. Que zoeira. Não tem nada de zoeira nada. Olha o tanto de exército lá em cima. Em cima do quê? De Jerusalém. Vixe. Que porra é essa? Eu acho que tá rolando uma cruzada. Pera aí, mirado. É, o Papa declarou cruzado. É, o Papa declarou cruzado. Tem 20 mil cristão contra 25 mil muçulmano. Aí chegou o Aka no meio e fala... Eu vou tomar essa porra aí. É meu. Qual que é o nome do Ducado lá? Não tô achando aqui. É Meca? Não, esquece. Deixa essa merda aí passar. Não mexe com 100 não. Vai ficar tudo hostil isso aí. Nós matamos todo mundo, Wad. Tá doido? Nossa. Você vai meter o dedo nisso mesmo? Vai dar certo, Wad. Nossa. Você tem 16 mil tropas. Você tem tropas pra caralho. É. É, até que nem o WC tem 16 mil. Eu levo mais 6. A gente tá quase a mesma força ainda. Vai ser 3 frontos. Vamos pra cima desses caras? A gente vai lá na capital direto do cara. Entendeu? Ganha e depois sai limpando esses caras aí. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Só vai. Eu vou gastar todo meu dinheiro com meia de armas. Foda-se. Porque vai precisar. Falando em meia de armas, deixa eu criar mais um aqui. Eu vou criar... sei lá. Cavalaria, talvez? Três cavalinho. Eu não vou criar muito não, senão eu não vou ter dinheiro pra fazer luta. Pra ganhar. Eu tenho... Eu tenho 3... Trabucão. Três... Footman. Armored Footman. Infantilha pesada. E agora cavalinho. Eu tava... Eu tava construindo uns negócios pra... Pros caras ficarem mais fortes, saca? Só que... Pros... Pros... Pros heavy infantry ficarem mais fortes. Eu tô pronto. Evolui num estranho aqui pra ver. É... Eu acho que essa guerra não acaba antes desse bagulho terminar, viu? Quer dizer, essa... Eu acho que essa guerra acaba antes desse bagulho terminar. O que é ruim, né? É. Acaba uns 3 anos antes desse bagulho terminar. Tá. Deixa eu só ver aqui qual ducado é aquele ali mesmo. Do Holy Site. É qual? É Xanil ou é Mansur? Mansur... É o Mansur... Sei lá o que. É Mansur emirante, né? Mansur emirante. É, eu acho que esse é o bagulho aí. Tem Jerusalém. Então vamos lá. Ô amigão. Declarar a guerra em você. Time to pump the muscles. Será que eu consigo dar... Não sei se vai dar certo. Eu tenho uns caras aqui que tem uns clãs aí. Nesse cara. É, mas nenhum que seja decente. Por um ducado. Eu ia tentar casar alguém aqui pra gente entrar com um aliado, mas acho que não vai dar. Não tem ninguém pra casar. Não dá por causa do... Pera aí. Cadê o negócio? É meca? Não. Cadê? O quê? É Xabanide emirante? Não, né? Não. Mansuride. Aqui. Achei. Pronto. Confirmar. Guerra Santa. It is. E aí? Raise the arms. Só vamos, né? Vamos. Nunca deu errado. Se quiser despausar, pode despausar. Você vai por cima ou por baixo? Vamos lá. Cara, todo mundo ficou hostil, Void. Falei? Deixa eu perguntar. Pior que pra mim não tá. Só tá hostil algum deles aí. Eu preciso de um cara foda comandando meus exércitos, mas não tem. Pera aí, pera aí. Deixa eu baixar o meu carinha aí. Você bota ele lá. Vê se aparece aí. Apareceu. É, é, é. Quem disse que o Void não ia participar? Vamos lá, Void. Pessoalmente. Pera aí que... Pera aí, pera aí. Dá pra aumentar ainda mais esse negócio. Já que é pra ferrar tudo, deixa eu pegar a dinastia aqui, ó. Skill. Mais quatro... Ah, não. É proeza. Proeza só vai ajudar como cavaleiro. Não é muita coisa, não. Ah, vou botar um pouco aí de proeza, né. Vamo ver. Casa de cavaleiros. De guerreiros, na verdade. Olha lá. Cara, esse monte de exército ainda tá como superior quality. Wtf. Ahn... É. Estranho. Devem ser os cavaleiros que você tem aí, sei lá. Bom, deixa eu levantar o exército. O papa já me deu uma grana aí. Pode desvazer, sorry. Levantar tudo que tiver. Vou pegando terra por baixo. Não sei se vai dar pra vazer siege. Ou só participo das tretas. Só vamo, Void. Vai dar bom, vai dar bom. Nunca deu errado. Nunca. Oi? Quê? Pode ir? Vamo. Let's go. O cara tá correndo. Ai, meu Deus. Corre gritando. Pra mim é estranho, mas, né? Tem alguém que eu aprisionei que é bom de treta. Prisioneiros. Zero. Esse é foda. Cinco. Seis. Os caras correram lá pra cima, Void. Não deu nem pra brigar, não. Normal. Eu não posso. Eu acho que não posso. Declarar. É. Ih, vai ter a treta aí. Eu não posso. É, eu não vou poder ajudar muito por causa da... Porque a maioria deles não estão hostiços pra mim. Grande maioria. É só o imperador aí que você... Que tal o tio? Caralho, o voo de atreta é grande. É o verdadeiro bacanal aí. Tô chegando com as tropas. Eu acho... Ah, não vai dar pra entrar. Só se o Imperador entrasse e liderasse a treta. Aí eu posso caçar o Imperador. Nossa, sem minhas tropas. Cadê minhas tropas? Ficaram lá em cima. Faz sentido. Tô mandando um band leve pra se matar. Calabão. Peraí, peraí, peraí. Preciso dar as tropas de verdade. O que aconteceu? Morreu. Fazer o movimento aqui. Oh, caramba. Para, véi. Isso. Dá tempo do cara fugir ou não? Void, tá pronto? Olha lá, ó. Aquilo ali sim é batalha, ó. Eu tô chegando com as leves. Será que eu consigo me infiltrar aí? Cadê o C? Ah, uns seis caem. Tem exército pra caralho também, pô. Tem um pouquinho. É que meu exército... Lá é trás. Tem dois exércitos. O bom tá atrás. O ruim tá na frente. Só vai. Já foi. Nem deu tempo. Derreteu. Hashtag chateado. É, eu não posso nem fazer Siege, infelizmente. Vou pra capital do cara. Olha, foi bem útil aqui na torcida. Pior que eu tenho que defender isso aqui. Porque eles vão tentar tirar a Siege ali do lugar. É, um dos jeitos mais fáceis é pegar o Dukado inteiro, né? Que você declarou pra pegar. Aí é só deixar um Towerscore. Apesar que tá batendo em todo mundo. Chega os cristãos, pá. Chega o muçulmano, pá. É o famoso, ô, dá licença que eu tô passando. Um rolo compressor. Olha lá, amor é um rival. Fique bem feliz. Lógico, faz sentido. Caut war. De onde de contas eu não tô fazendo nada, então... Eu tô com as tropas aqui fingindo que eu sou ult. Tô guardando areia pra ninguém roubar. Ô, caramba. Esses eventos no meio da tela. Puta, é... Meu filho gênio vai poder escolher entre impaciente, glutão... Ai, droga, o tímido. Eu fui clicar no tímido pra ver e eu peguei ele. Ei! Esse. Esse, é. Tá. Meu cara morreu. Não. Da hora, vida. Morre ainda não, amigão. Ele tá pôr. Eu já tento levantar as tropas declarando guerra nele também, por alguma outra coisa. Tipo... Deixa eu ver. Holy War for a Kingdom. Eu também posso. Cheguei no aquele nível de Pai, tipo. Posso forçar uma guerra pra, sei lá, engolir o reino da Arábia. Ei, sim, hein. Ah, não sei se você pode prolongar a guerra. Porque se ficar só eu e ele na guerra, eu acho que talvez eu tome pau. Não sei. Foda-se. Morreu, morreu. Eu te ajudo. Ah, não posso. Volta Pai. Tá rolando bastante zoeira aqui. 375 de Pai. O meu baixo... É, não vai dar. Terei que fazer uma... Sei lá, uma peregrinagem e tal, mas é caro pra caramba, não dá não. Boa sorte, Waka. Confio. Pera aí, é amizade. Rol-Site. Só vai. Rol-Site. Beleza. Estou declarando aqui na Dinamarca. Esse aí eu consigo. Não tem nada a ver com isso. Melhor só os caras baterem em retirada aqui, bicho. Sai daqui, cristão. É meu. Mas o ortodoxo também é cristão. Não vem ao caso. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Tipo, eu fico batendo neles e... Só que não me dá um score. É. Só pela zoeira, meu. Tô procurando pessoas aleatórias aqui pra declarar uma guerra, só pra diversão. Que não me gaste de fight. Vou fazer mais umas siges aqui. Fica andando com 15k de coisa, porque não tá muito legal. Cara, minha siga é muito rápida. Credo. Ué, ué, ué. Lembrando que quando liberar os trabucos, vai dobrar a velocidade disso aí. 100%, Void! Só vai. Aí. Foi, deixa eu ver. Eu fui útil pra caramba. 2, 3, 4, 5. Todos os roliçais ortodoxos foram pegos ali, ó. Tá dando todos os bônus. E é isso. Deu objetivo. É isso. Deu objetivo. Tudo bem que eu não sei se a gente iria manter, né? Porque tem duas cruzadas gigantescas aqui contra ele. Ah, eu confio. Boa sorte com esse negócio aí. 300 soldados e 6k de soldados. E é isso. Ah, ou eles ainda estão os X pra você, ou saiu? Estão. Pior que estão. Ué? Não todos. Tem um exército pequeno ali só que tá. É, mas você não tá em guerra na cruzada. Se a cruzada pegar, acho que você não tem nada a ver com isso. É, rolior pelo Ducado de Veneza. Ah, não. Isso aqui é outra guerra. Disfarça, Void. Não, não. É outra guerra. Não tem nada a ver comigo, não. Disfarça, disfarça, disfarça. Eu que sou noob mesmo. Tô olhando errado. E aí? Agora tá tudo certo. Deu, né? Deu. Então, pessoal, era isso. A gente tentou aí achar algum jeito de pegar o helenismo. Não achamos. Então vamos ficar com esse objetivo aí. Se vocês souberem de alguma coisa, deixe nos comentários aí embaixo. E até a próxima. Falou. É isso. Falou.